E aí família, tudo verde com vocês? Bom, hoje tá verde aqui em dobro, né? Corinthians eliminado na pré-Libertadores, é isso mesmo! Palmas aí pro nosso rival, o único time, né? A ser eliminado duas vezes na pré-Libertadores, uma vez pro Tolima, essa vez pro Guarani, e duas vezes foi eliminado na Libertadores pelo Guarani, a outra vez foi pelas oitavas, tá bom? Então nós estamos felizes, sim, é o nosso rival, a gente vai zoar. Normalmente aqui eu não faço muitas zoeiras com rivais, eu sempre acabo deixando pra lá, mas gente, o futebol é isso, né? Inclusive nos últimos anos, no ano passado aí, vieram rir daqui da minha cara, porque eu chorei pelo Palmeiras e tudo mais, então agora é minha vez de zoar, e pode ser que aconteça, de novo ao contrário, aí durante esse ano, não quero que aconteça, né? Mas futebol é isso, gente, é zoar e ser zoado, tudo na paz, né? É bem bacana. Então você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, já se inscreva, e, gente, explodam o dedo no like, mas eu quero muito like nesse vídeo aí, mas muito like mesmo pela eliminação do Corinthians, então desce o dedo no like e ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu trago informações pra vocês. Hoje as notícias aqui são boas, são ótimas, então fiquem comigo aí até o final, depois deixe o comentário de vocês, belezinha? Então agora, bora pro vídeo. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar... Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês, tá? Corram pro meu Instagram, você não me segue no Instagram ainda, então me sigam no Instagram, tá? Que eu montei uma parodiazinha, eu vou gravar e vou postar lá pra vocês, beleza? Então se vocês querem ver a parodiazinha aqui, vocês sempre ficam reclamando, né? Cássia, quando você vai voltar a fazer as paródias e tal? Então ontem foi a vez de a gente fazer uma paródia aí zoando o nosso rival. Então corram lá pro Instagram pra vocês verem. Eu vou postar mais tarde, não sei que horas ainda, eu preciso editar, mas corram lá pra dar uma olhadinha, beleza? Eu já vou falar aqui também que o nosso ídolo, Marco, zoou aí, o Corinthians, né? Ele colocou assim, se me chamarem de B da B, vou chamar de B da Pré. Como eu falei no começo do vídeo, né? O único time a ser eliminado duas vezes na Pré, na Pré. E dessa vez foi na Pré da Pré, né? Tipo, mas na Prézinha mesmo. Nem no primeiro jogo eles passaram. Gente, a gente zoa tudo, até porque era pro Corinthians pegar o Palmeiras, né? Na chave de grupo, a gente já estava contando com isso. Eu confesso pra vocês que eu achava mesmo que o Corinthians passaria pelo Guarani. Lógico, eu assisti o jogo ontem pra secar e na hora que o Corinthians fez um, dois gols, eu falei, ah, com certeza vai ganhar do Guarani. O Guarani é uma equipe muito fraca, mas também não podemos desmerecer o Guarani, né? Porque eles conseguiram a classificação na casa do Corinthians. Provavelmente podemos pegar o Guarani, né? Aí na fase de grupo, então não vamos desmerecer adversário. Mas eu achava mesmo que ia dar Palmeiras e Corinthians. Eu falei, caramba, vamos relembrar aí os anos 90, né? Quem não viveu essa época vai poder viver agora. Mas isso não aconteceu. Eles não passaram e fica pra próxima. Não é assim? Futebol é dessa forma mesmo. A gente nem sabe como que vai ser a campanha do Palmeiras aí na Libertadores. Espero que seja boa, mas eu já falei pra vocês que eu vou ficar sempre com um pezinho atrás, né? Todo ano a gente entra falando, ah, nós vamos ganhar Libertadores. Esse ano vai, esse ano vai. E nunca vai. Então é melhor a gente ficar aí só esperando pra ver o que vai acontecer mesmo e nem colocar muitas expectativas em cima porque a decepção pode ser maior, né? Então vamos deixar acontecer aí. Libertadores não é fácil, que eu sei. E é isso, gente. O ano do Corinthians basicamente vai ser resumido aí em Brasileiro, Paulistão, né? Até a Sul-Americana eles não vão participar porque eles saíram na pré da pré da Libertadores. Então é isso, né? Vamos aqui falar do assunto principal que é o Palmeiras, né? E como eu disse, o Marcão estava lá zoando e tem todo o direito de zoar, gente, né? Não tem uns aí que gostam de zoar o Palmeiras também? Então é isso. Futebol é isso. Isso é uma delícia. É isso que faz com que o futebol não morra nunca. Beleza? Então vocês também devem ter visto, né? O Dudu dando risada aí, colocando KKKKK no status dele. Bacana também. É muito da hora ver os jogadores do Palmeiras aí zoando, né? Isso motiva a gente mais ainda, gente. É gostoso. Futebol é isso. Já falei e vou repetir. Tem que dar risada mesmo. Tem que zoar. E é isso. A segunda informação que eu queria passar aqui pra vocês, gente, é a estratégia aí que o time do Palmeiras falou que vai usar agora na nova... no nosso gramado sintético, no novo gramado aí, que tá lindo, gente. Eu vi imagens. A coisa tá maravilhosa. Infelizmente, eu não vou poder estar na estreia, que vai ser domingo. Acredito que no próximo contra o Guarani eu estarei. Não tenho certeza ainda. Confirmam. Mas na estreia eu não vou poder estar. Tá bom? Mas a vantagem aí que o Palmeiras pode ter é bacana. O Scarpa deu uma entrevista, né? Falando que precisamos... Ele disse da seguinte forma, né? Precisamos fazer valer a inexperiência dos adversários no nosso campo e procurar o resultado logo no começo do jogo. Realmente. Porque no segundo tempo, geralmente, a equipe vai estar se adaptando um pouco mais. Então, ali nos primeiros minutos vai ser cruciais. Por quê? Pra quê? Pro Palmeiras já fazer um gol, matar o jogo ali. Um, dois gols. Porque, gente, tem diferença do gramado sintético pra grama natural. Vocês sabem que tem. Quem joga futebol sabe, né? Que a bola quica mais. A bola é bem mais rápida. Inclusive, eu tava até comentando aqui, né? Falei, nossa... O que vai ter de faltas cometidas, tanto de um lado quanto do outro. Pessoal que gosta aí, né? De dar carrinho, cuidado. Felipe Melo, por favor. Né? Você sabe que qualquer entradinha ali vai com mais força. Porque o negócio é liso mesmo. Tem o processo de adaptação. Mas certeza que será bem rápido. Isso daí é normal. Até porque na academia, lá onde o Palmeiras treina, também vai ter o gramado sintético. Então, o Palmeiras vai poder se adaptar melhor jogando também na academia. Inclusive, amanhã tem o jogo treino. Aqui eu até trouxe a polêmica aqui pro canal. Quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Falando aí que o Palmeiras vai abrir apenas o jogo treino para sócios, tá? Então, assistam lá esse vídeo. Então, amanhã tem mais um jogo treino aí no gramado novo do Allianz Parque. E a ótima notícia que eu venho aqui trazer pra vocês, inclusive é uma informação que vocês me perguntaram muito. Cássia, como que tá esse andamento aí, né? E o Maurício Gagliotti, junto com o diretor financeiro Luiz, é o diretor financeiro da W. Torres, tá? Deu uma entrevista falando sobre a sala de troféus. Gente, como que tá? Será que agora vai sair do papel? Afs, que bacana, gente. Minha câmera parou de gravar. Ainda bem que esse problema acabou, tá? O dinheiro da vaquinha já está disponível. Mas eu vou poder ir pra São Paulo, acredito que só o mês que vem. Não, só a semana que vem. Então, já vou comprar a câmera aí. Logo, logo a gente tem câmera nova aqui no canal. Beleza? Deixa eu voltar ao assunto que eu tava falando aqui. É... esqueci. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Lembrei. Porque ninguém merece deixar os nossos troféus jogados, né? Estão guardados aí em depósito ou na academia. Não sei ao certo em qual lugar. Desde 2010, né? Desde quando começaram aí com a reforma do palestra pro Allianz Parque. E... então, gente, isso vai sair do papel. Inclusive, o Luiz, ele fala que a localização já foi definida, tá? Estamos em ritmo acelerado de trabalhos. Tanto na parte técnica, jurídica, de contrato, de espaços e tudo mais. Cravar data sempre é difícil pra quem vive fazendo obras. Mas está indo super bem, né? Isso foi o Luiz que falou, mas o Maurício Gagliotti foi um pouco mais otimista. Ele disse, vou ser um pouco mais otimista. Está muito próximo. Estamos bem evoluídos em relação ao museu. Em breve divulgaremos oficialmente, tá bom? Então, a tendência aí é que as obras tenham início ainda no primeiro semestre, gente. Então, tá perto, lógico. Como essa obra acaba demorando um pouco mais. Mas só de saber que isso vai sair do papel já é uma ótima notícia ter um lugarzinho lá no Allianz para os nossos troféus. Para quem for ao Allianz Parque visitar, né? Conhecer. Eu mesma estou ansiosa para fazer esse tour. Eu já fiz um tour uma vez pelo Allianz, mas farei novamente quando a sala de troféu estiver lá. Porque com certeza eu quero conhecer. E aí, com certeza, eu vou filmar. Vou trazer tudo para vocês bonitinho aqui. Até para quem mora longe e não tem a oportunidade de ver. Então, com certeza, eu vou filmar tudo bonitinho. E trarei para vocês. Vamos ver quando isso vai acontecer. Quando for definir a data, tá? Eu trago aqui para vocês também. Então, essas eram as notícias de hoje. Eu queria trazer mesmo essas notícias maravilhosas aqui. Fazer um giro de notícias. Comentar com vocês um pouco sobre a eliminação de ontem do Corinthians. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês sobre os assuntos que eu falei. E não esqueçam de correr lá para o meu Instagram para vocês verem a parodiazinha, a zoeirazinha. Que a Cássia que gosta de uma zoeira, né? A gente gosta. Vocês não me lembram até hoje do freguesito aí que eu gravei, né? E até hoje vocês cantam o freguesito. Pô, fala Cássia, tem que atualizar. É verdade, tem que atualizar. Já teve mais uma eliminação lá em Itaquera. Vou ter que atualizar isso aí, né, gente? Então, é isso, gente. Deixa o comentário de vocês aqui. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí que eu estou sempre aqui. Feliz, triste, de qualquer jeito. Mas eu estou sempre aqui, né? Então, um beijo no coração de vocês. A gente se vê aí. Se aparecer mais notícias hoje, eu volto. Se não, volto só amanhã para trazer mais informações. Belezinha? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!